Salve viajantes do Vale, tudo bem com vocês? Aqui é o Victor, e hoje irei trazer mais notícias de The Witcher para vocês. Iremos falar sobre The Witcher 3 e os novos pôsteres da série da Netflix e uma novidade dos livros. Então sem mais delongas, bora pro vídeo. Bem-vindos ao Vale do Pontar, o coração dos reinos do norte. A CD Projekt Red publicou recentemente alguns vídeos do jogo The Witcher 3 rodando no Steam Deck. Apesar da gameplay parecer fluida, não foram revelados detalhes como o FPS ou a qualidade gráfica. A empresa ressalta ainda que essa é a versão da geração atual de consoles. Tudo indica que o jogo não terá mudanças gráficas para rodar no Steam Deck, como é o caso da versão para a Nintendo Switch. Além disso, o console portátil da Valve promete rodar quase todos os jogos da Steam, Até o momento, apenas os jogos multipreses que usam o Antisheet Battle Eye não são compatíveis com o Steam Deck. No entanto, a Valve ainda pretende fazer com que todos os jogos da plataforma sejam compatíveis com o aparelho. Vale lembrar que o console vai permitir a instalação de outros sistemas operacionais, como o Windows, por exemplo. Assim, possibilitando qualquer jogo. O Steam Deck tem um lançamento previsto para dezembro deste ano, porém o console não estará disponível no Brasil inicialmente. E a Netflix divulgou três pôsteres da série, cada um deles com o protagonista e uma frase relacionada a ele. A primeira que foi divulgada foi a do Geralt, com a frase destinada a proteger. No fundo, vemos o salão de Kaimori e o Geralt com sua nova armadura, que ficou muito bonito. Bem melhor do que a da primeira temporada, na minha opinião. O segundo pôster é o da Yennefer, com a frase destinada a sobreviver. Como sabemos, a Yennefer desaparece no final da primeira temporada e é sequestrada por Fingyla Vico e os Nifri Gardianos na segunda temporada, que depois são atacados por algum grupo. Não sabemos ainda qual vai ser o caminho da Yennefer depois disso, mas ela precisa sobreviver, para se encontrar Geralt e Ciri. E por último, e não menos importante, o pôster da Ciri, com a frase destinada a lutar. Ao fundo, podemos ver a área de treinamento de Kaimori e a Ciri vestida com sua roupa de treinamento para jovens bruxos. A parte do treinamento da Ciri é crucial para a trama, e esperamos que ela seja bem retratada na série. A editora Martins Fontes anunciou que o quarto audiobook de The Witcher está em processo de gravação. Assim, o livro Tempo de Desprezo estará disponível para compra nas plataformas de audiobook. Porém, o primeiro audiobook está disponível gratuitamente em diversas plataformas, como o YouTube Music, por exemplo. Dessa forma, Dessa forma, confira o anúncio oficial feito pela editora Martins Fontes. Abre aspas, você gosta de audiobooks? Então temos uma ótima notícia. O audiobook de Tempo de Desprezo, quarto livro de The Witcher, está sendo gravado. Em breve, você poderá acompanhar em áudio as aventuras de Geralt, Yennefer, Ciri e de todos os outros personagens que amamos. E se você é do time que nunca ouviu audiobooks, o primeiro volume da saga, O Último Desejo, está disponível gratuitamente nas plataformas Spotify, Deezer, YouTube Music, Napster, Tidal, Claro Music e Storytel. Ótimo pedido para o fim de semana, hein? Fecha aspas. E aí, o que você achou dos audiobooks até agora? Por favor, deixe nos seus comentários. E aí, o que você achou dos audiobooks até agora? Por favor, deixe nos comentários. É isso pessoal, se você gostou do vídeo, deixe seu like, comente o que achou, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ative o sininho para receber muito mais conteúdos como esse. Quero agradecer aos membros do canal, a ajuda de vocês é enorme e nos incentiva muito. E se você quer ser um membro do Vale e receber conteúdos exclusivos do canal, o link vai estar aí na descrição. Muito obrigado por ter assistido até aqui e fiquem com a militária. Transcrição e Legendas Pedro Negri